Hoje de manhã vem uns babaca gritar aqui na frente de casa, tá ligado? Por isso que é complicado a gente atender algum inscrito, alguma coisa assim, porque hoje em dia tá perigoso, tá ligado? Mas os caras são burros, mano, porque é hora que entram no meu bairro e tem câmera já, entendeu? Agora é só pegar o nome do carro e já era, fazer um BO, daqui uns dias aí o cara tá pego. Eu simplesmente não entendo a cabeça do cara, o cara vem aqui pra casa pra perder o carro, pra ser processado ou preso, sei lá, não sei como funcionar, algum crime ele cometeu, que eu tenho certeza que isso aí é crime. Mas tranquilo, gente, essas coisas aí acontecem mesmo e a gente tem que lidar com esses negócios pra não acontecer de novo. Hoje eu vou ter que ir lá na delegacia, fazer um BO e correr pra ver o que pode fazer com esse negócio aí. Que chatice. Por causa desse tipo de coisa e outras que eu tava pensando, eu tenho que parar com o Daily Vlog, porque, mano, o Daily Vlog expõe demais a nossa vida. É complicado ser outubro. Mas não vou parar, não. Vou fazer o que tem que ser feito. Chamar a polícia, demunciar, entrar com ação. Ah, é... Eu não gosto disso, mas... Mas é isso, gente. Não dormi ainda, tava gravando muitos vídeos aí hoje de noite. Por isso que eu discutei esses caras, então. E agora eu tenho que fazer minhas coisas e dormir um pouquinho, pra acordar, sei lá, lá pelas duas horas e fazer o resto das coisas. Mas é isso. Vamos lá요.